Estamos ao vivo com a nossa queridíssima, nossa amada Ministra Damares Alves, já está na linha. Que prazer, que alegria recebê-la aqui na Novas de Paz. Muito bom dia e a paz do Senhor, Ministra Damares. Ministra, a paz do Senhor, estamos aqui. Que alegria estar com vocês, meu povo querido e amado. Que prazer, ainda agora falava sobre o carinho que eu tenho, a admiração enorme pela sua pessoa, muito antes da senhora assumir o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Ô minha deputada, eu tenho um sentimento diferente por você. Eu tenho um sentimento de admiração e de orgulho, porque às vezes eu me vejo em você, alguns anos atrás. Ai que bom. Eu me vejo assim, a nova geração das novas Damares, entendeu? E sei que há alguns anos atrás você se inspirou muito em luta. É verdade. Talvez o público aí não sabe, mas lá atrás, nos bastidores, você buscava informações comigo, lembra? Lembro. Você ligava, você buscava informações, você era curiosa, queria saber, queria se informar, como é que era essa coisa de defesa da vida, defesa da família. Você nem imaginava ser deputada um dia, lembra? Jamais, ministra. Jamais, você estava aí querendo as informações, né? Lembra quando você me entrevistou a primeira vez? Sim, sim, lá na igreja, né? Pois é. Foi. Ai Deus, que emoção. Quanto tempo de luta junto já, né? E agora estamos aqui, você representando o povo de Pernambuco no parlamento, e eu como ministra, e a gente com a mesma determinação, tá? Então, quem estiver nos ouvindo, pode baixar agora, de graça, o aplicativo que se chama Direitos Humanos Brasil. Pode procurar aí nos aplicativos, de graça, baixar, faz a denúncia, ou violência contra a mulher, contra idoso, contra criança, e manda pra nós, e a gente aciona aí direto a polícia aí em Pernambuco. Coisa boa. Entendeu? Muitas mulheres, porque a gente já tinha, pastor Júnior, o telefone, mas a mulher não pode usar o telefone pra falar, porque o agressor tá dentro de casa, vai ouvir a voz dela. Mas ninguém vai ficar apanhando de macho que tá agredindo mulher nesse período de quarentena. Recado dado. E tem aí em Pernambuco uma deputada muito corajosa, e uma igreja, Assembleia de Deus aí, que não aceita que mulher e criança sejam agredidos. E tem um pastor coronel também, não é, ministra? Eu sei disso, meu pastor. Fiquem tranquilos, tudo isso vai passar, e quando isso passar, nós vamos recuperar a economia, vamos recuperar o Brasil. Essa nação vai ser uma nação rica, abençoada e próspera. Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. Amém, ministra. Que maravilha ouvir essas palavras vindo da sua boca, e saber que temos uma ministra de oração, de comunhão com Deus, e que traz palavras de renovo para o povo brasileiro. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.